Música Tá aí, estamos de volta na cobertura cultural da TV Universitária no Arraial Boa Vista Junida 2017 Vamos agora com o acadêmico de jornalismo Caio Grambel Você pensa que Arraial é apenas forró? Você tá muito enganado, é isso mesmo Caio É isso aí Cristo, vem só de um forró em Jorge e vive o Boa Vista Junida 2017 Agora no palco principal, que dá 7h às 9h, é o palco vivo, o palco aberto, só tocando uma banda de rock Confere um pouquinho só Música 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 Tá com você aí Cristo Obrigado Caio Grambel, e olha muito rock né, esse é um espaço que é reservado para as bandas Se apresentarem no Arraial Boa Vista Junida, mostrando a diversidade cultural do norte do Brasil Você que está em casa, vem pra cá que ainda dá tempo Ou você pode conferir através da cobertura cultural da TV Universitária As apresentações das quadrilhas que estão no grupo especial E daqui a pouco eu volto com muito mais TV Universitária, na cobertura do Arraial Boa Vista Junina 2017 Música Música